A CIDADE NO BRASIL 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 e o Hitler, e o Aléxandros e o queijo de tudo eram todos em meio que os safões dolofônios porque quando você está em um pôlmo não há períso que você não se escutou mas é porque você escutou porque você escutou se escutou se escutou ou se escutou 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 semoraicósta não vai enfrentar tem nem recortar tem que meres queima de точно se escutou today 好吧 se escutou não é isso eles escutou Sim, sim. dort e aí aatura o se reivar o se reivar ou se reivar é right oalen olean was oenir o Donald oanir o e? o� o o o o o fica melhor interfaces o tucnidense é para tirar o cabelo dingas o filo do cônquino não há mais hipocritical trisco ad empresário conversou arrangement é um tencado caramba mas não tem mas é um então o cara é um cara o Cônquino se serem maus o seiner que знаете o gevante é isso estou se Olha, 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 olha. em relação com o que ele fez, o que ele fez. O que ele fez, porque ele me perguntou pessoalmente. Então, o que ele fez, para dizer que ele realmente não sabe. Não, não sabe. Porque ele não sabe. Porque ele não sabe. Porque ele sabe o que ele fez. Então, como eu sinto, eu sinto, o que eu sinto, o que eu sinto. Você sabe. Você sabe e você, o que eu sinto. Agora, para o que eu sinto. Você sabe que ele fez, para dizer que ele fez. Você disse antes. Você disse antes que as pessoas gênem com mais hormônios. Por isso, eles gêemam o homofilóficos. Você disse que ele fez isso? Você disse que as pessoas gêemam o homofilófico. Então, em pesquisar pesquisar pesquisar. Então, tipo, três pesquisar, em uma família, o gênero, o gênero, o gênero, o gênero, o marino. Você pode me dar uma resposta. Você pode me dar uma resposta. Você não sabe que eu sinto. É o que eu sinto, Pál? Não tem o papel não tem ter isso. Não tem o gênero, o que faz você faz isso. Ou não tem hormônios que se sejam denomofilóficos. Não tem носomofilóficos. Mas não tem gênero, mas não tem pessoas. Então eu vou te dar de fato. Unidos de idade. É uma agotada. Eu falo assim, porque, olha como é a peridadeira. Agora, eu vou te dar um exemplo, 10 anos, vamos para o bálamo para o escola. O Koukkeno era o trempatofílecas, porque era chodrões. Não dizemos qual é a mulher. Ele vem aqui e diz é o que eu quero ir para o bálamo. Ele diz a mulher. Depois, ele faz uma exigência e tachamos eu com a mulher. E não sei com o que tachamos, com o agôrio ou com o coelho? 10 anos e eu 11. 12 anos. Eu digo, agora eu estou com o agôrio ou com o coelho? Com o coelho, ele diz. E ele diz. era atrás para eles. Ele diz. Ele diz, ele diz que não tem outro bagual ou com o coelho ou com. É? E aí? Ela foi o que, foi? Não. Não há não. E não tem bAir mas, pode? E não tem bKão. E não tem pertence. Sim, o que? Ele diz para três, agora. Ele diz, ele diz ele. Depois dos pes biri dervales... E acordo com o outro, termo que eu... Ativemos por um avião de O droga pintá-se com matchboxes, na auto-cínioca, e aí pouco�a em pé com justificada, depois do outro é voltado. Agora, ele é oi-vez. Sim. O meu irmão era o senhor presidente da casa. Não sei o que ele falou. Sim, não sei o que ele falou. Sim. E, o meu irmão estava dizendo que o meu irmão vinha com o outro lado... Está a mesma, não está vindo esse e o outro. Não tem se necessário. E, pouquinho? O meu irmão pôlido, ele virou com um rol. Mas não é todo direitdo, mas não é um imitério tão rápido em były. Você que alguns entendias é? Se você que você quer dizer... que é uma boa época que ela fez aqui. Não existe, mas... ...a poemas... ...é um pouco mais... ...deu epistemológicos... ...melhas em falhas em falhas em... ...deu, que é a América? ...mê muito simples, mas, os senhores... ...a que, dêem a rock um... ...de eu? ...que falhas em falhas em falhas... ...que os homofilão... ...queımam os mais têm dois milhares, os... ...mão, dizem... o qual os maiores da ativos não o dêvam, porque não o deveria ser um pouco que foi muito bom. E o segundo, é que em uma multipla e com documenta, que vamos ver uma espessão de meigas, uma espessão de meigas, devem ver um Winway o Meofilo-File. O mundo está. Não, o Meofilo-File. Não existe, quer dizer, queden a efese de meigar, não há uma espessão de um Meofilo-File. Agora, ele deve ser um Meofilo-File. Ele deve ser um Meofilo-File, ele deve ser um massa do trabalho, ele deve ser um Pai. Ele deve ser um todo de um papá, quando é uma propaganda do dia com o dia efele a gente ou não quando é para ir em showbiz tem que ser homofilófilos é uma propaganda ou não tem que fazer alguma coisa não tem que fazer o que ele quer é que o outro, o que ele quer não me fazia não me fazia não me fazia não vou fazer o que vai fazer não vou fazer mas você pode fazer você não fazia você não fazia eu não tenho entendido oite vai察ar para no poder nãopo lão o pnevão é que fazer, o que ele fingiu para o que euoco ذchò e a verdade éasis é defined óta que você não sabe se é um homem ou uma mulher aí é45 o konnten o que faz eu pe심 acho que o神al pode fazer o que quer mas o que vai fazer uma coisa que tem não me preocupa de vontade não me preocupa para não fazer a vida para que o pai o pente e o que o pai a gente or o que ele faz 입ão provavelmente random Jefferson E a gente é a propriedade, como lê você, que não é propriedade Para controlar a propriedade, como se morreram, etc. Não sei se listo, não sei se o esquivar, dar isso os sonhos, como se tormevam E aí que não lhe para o perdê. Para melhorar as pessoas que não são apenas 17 anos, não se tornam, Então, isso capacete, e se liga, потребarece e o rapaz, o três Pio é o três O três Te amo, você só se torna ou o rugido, se torna o rapaz Sim, não se torna o rapaz, não se torna o rapaz Não precisa ser 3 homofilóficos. Não precisa ser 3 homofilóficos. 3 homofilóficos. Agora Ar 농 das Marro Mites, their albinado é. se eles eram b Japonês. Se אחד foramẻchair se e um said, é umBelinho, stated assim como é. 3 homofilóficos. Então isso é o bom é bom? Não é? É bom? O pisoadromicou é sua ação. Abranto é realmente ま У�, segundo para o schnell, que não há surprising o Pro herbal Mites. Sabes, se é o Chalcado em Mites emumi. O Chalcado em Mites, te é? Aqui é? Aqui nós hibas o Chalcado em chin por aqui. E aí, assim? O que sacam widocam? Quem já dá essa? Pense, eu já não vou ficar um quão de ficar mais bonito. Pensa-me, quem tu fos para? O maior hipoanápticos que o senhor tem apresentado em história, em regi. Os viernes? Os vôs, eles, eles. Os vôs, os vôs, eles fos, não sei o que é isso, eles ficaram e faram hálcadas às menthas. Então, vídeos, muito legal. O sex é um trabalho de psicologia e psicoterapia O técnico modo que vai chegar em cumprimento É muito bom E muito bom E muito bom Existem Paralhações fisiológicas e sexualicais E paralhações fisiológicas e sexualicais Né, aqui temos o problema Não é a vida só o sex Os homens, todos os homens, todos os homens A gente, todos os homens, todos os homens Nós temos e outros homens, todos os homens Não é um homem, não é um homem Mas não é um homem É um homem, muito bom Poula cherectezas O sex não é O sex não é O sex não é o sex O sex não é o sex O agroecológico Se não existia o sex Não poderiam Se fisiológicas Se fisiológicas, se fisiológicas Poula cherectezas Se fisi? Né, υπάρχει? Não, não é um homem Não é um homem, não é um homem Poula cherectezas 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 aqui nos estende o Áristo Panaigio Tídice um comentário que faz o nome do equidóma de Thessaloniki que o nome do proponente do Pauk que o dia do dia disse o Nicolakopoulos do Olimpia que não é a primeira vez isso é um tempo eu disse o Búzio, o Búzio, o Búzio, o Búzio agora é o Thessaloniki quem é? de forma que o Nicolakopoulos Eu falei que você disse que... Quantas vezes ele fez o Maury Kukulakis no rádiofone do Sassanikis? Quantas vezes ele fez o Thodôrides no rádiofone do Sassanikis? Quantas vezes ele fez o rádiofone do Sassanikis? Quantas vezes ele fez isso aqui no metrópolis e com a minha propriedade. Mas não falava ninguém. Mas não falava ninguém. Você não falava? Não falava. Por isso também falava o cristianismo. Mas não falava o que falava antes. Mas não falava antes. Quero que ele fez o Trípion, porque ele era o que ele era o relativo do Nofi. Qualquer que ele fez isso aqui no Twitter. Não, não se lembra. Não foi o Irácl agility, ele era o Iramlich. É a maior maioria do Sassanikis. Esa é a wide letra. É 1.000.000.000.000.000. E a préada do I envio Joculus E então era 1.800 e não deu para o apoio O que foi o Hatchopoulos e o Venizéros É assim, bravo A maior parte da pólestão não existe E tinha outras três proigas o Iráclis Então não era 3 o Iráclis Eram 3 que foram aquelas que foram aqui E por isso queríamos nos dar. Rap, que agora não tem a esmermita Está em peguei com o gélio com o Alvaro, o Halval, o Jordan Mestre disse, ele disse, não pareceu, não pareceu Lutchescu, ele disse, um coach de um bom primeiro, porque ele disse. E agora, ele disse, ele disse, não pareceu, mas não pareceu Que o Servos é 2ais, mas ele disse, não pareceu E aí Eu vou saber que é o que eu vou fazer, eu vou fazer um carro, vai em uma empresa de auto-carsis, vão te pedir que eu vou fazer um rapópolis e que eu vou fazer um rapópolis, vão fazer um rapópolis, vão fazer um rapópolis. E vai te dar um rapópolis, vai te dar um rapópolis. Então, o que não existe? Em nosso templo, em nosso escudo, temos uma raça com uma raça, fazem um sexo junto. O que eles queriam mostrar que é o rapópolis. Vão se dar uma raça com uma rapópolis. Ele vai dar uma rapópolis, olha o rapópolis do pecado, o pai, a família, a família, O três megalante fulacais do homem. Pá o cre. Fulací é a não ser cristianos, mas fulací é a outra. É o fulacismo que você é fulacizado no sexo e no crime. Isso é fulací e das fulacias, e do sangue e do homem. Um ano mais, fala, a hora que o Orto-Docis, que o que está se inscreveu em relação a Irlada e Aigipta, que eu não sou mais, que você está levando em torno. Evalorizam-se e Tiohundra, você está levando em torno. Até então, não vai ter Parthenóna, não vai ter Acrópole, não haveria o bebê do tipo de lúdio não haveria nada, mas tudo isso há e Maduro, todo isso há mas não haveria o problema é que está lá, não haveria os gente todos os gente são alguns que faziam o que fazia o loro o O O Obrador está deindo tudo a forma que você fazia o bom mas se ele é um homem e se tornando a luz pássse ao que fazia o O O ou você fazia o Théos como você fazia o o que fazia o o teu e a gente é o Mimathês, ele dizia o ele dizia o filho dos que você fazia o que fazia a pergunta, o que fazia o meu filho, o que fazia o que fazia isso? o pai, o que fazia o que fazia de ele, a presta E aí E aí e a doença é um falofilho a doença como camilopar distante e são meis atenção Job , olha para sair para fazer o um falofilho para a geração para a gerir um falofilho camilopar distante não pode ser um falofilho pessoal, concorda para o salão para o allamo para que outro allamo porque as poças, não tem oело como eles podem ver é um arsênico-delfírimo, compartilha-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar. A isso é um vírgula que vim lá emale-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar-mar. mas você pode fazer isso você pode fazer isso e você pode fazer isso e você é um pouco para a família eu vou fazer isso eu sou um trabalho para a família quando a família a família está em uma crise com a família e a igreja tem todo o bruto e todo o fruto não falo para o fruto não falo para o fruto o leitonês o leitonês a igreja é 95% das 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 Quantas leis são 500 homens para atrasar em dia, Kosta? É o Vatopédio? Quantas leis? Mas vamos e nós, vamos atrasar em dia. Por que você não chegou uma vez? E depois você pode dizer que você está em dia em dia? Estou no Vatopédio? O que você quer. Vatopédio? Estou no Efraim aqui, mas... Olha, o Efraim é um homem que não é grande, mas tem três homens que estão aqui. Eu quero ver o Efraim. Eu quero ver uma selfie com ele e dizer que eu vou falar para mim, meu irmão, se gostarão muito. Você vai lá e quem você tem, milita, e depoisện abam para o que acontece. Porque isso é um homem que estamos procuro. É porque isso é um homem que não escuta. É a casa que você está aqui, tem quatro dias pra ficar então, vc. Eu vou colocar um coitinho, limão é um coitinho aqui que não é um coitinho que não pode fazer. Não, não, eu vou colocar um coitinho aqui. O que é que é um coitinho, ele vai lá. Você vai lá... Você vai ter Marcos do Jameis. Você vai ter de um coitinho aqui. Você vai ter um coitinho aqui. Eu vou colocar um coitinho aqui. Você vai ter uma coitinha. piã no avulho piã no bário não é não é na primeira eu morguei no 1º 4º eu morguei não posso não posso é uma com 30 30 a Mask uma nova reserva de 10 lá que não não consegui não consegui ficar aqui pérna, aqui meu irmão, aqui vai ficar com a família aqui vai ficar com a cória, vai ficar com a mamãe você vai ficar com o rosto? não, não é eu me arrumou e dois ilícias para estar com a mão então, de fato, eu fico um barter o Helio Nascosta tem muito positivo, porque ele levou o que há de saber sobre o conhecimento do mundo mas ele tem um grande arremissão o maior arremissão, sabe o que é? o que ele tem 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 Mestikando-me-dora. É, claro, você é o mestre de Zichónia. Mestikando-me-dora. Para você perguntar algo sobre o Iraraklis, porque você disse algo que não me amava. Sim. O Iraraklis, essa hora, ele se achar muito. O Iraraklis, o Iraraklis, o Iraraklis, o Iraraklis, o Iraraklis, ele se achar muito lhefato, ele se achar muito, ele se achar muito. Sim. 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 O Iraraklis, o Iraraklis, o Iraraklis, o Iraraklis, o Iraraklis, o Iraraklis, ele se achar muito lhefato. Sim. 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 e a raquilhsa é a raquilhs é para fazer isso uma canção pode ser uma gente não invere para os o gole a fulha é o gole é um o E a fãs e do ponto de novo Que a mulher A mulher A mulher A mulher É em que É aqui É aqui É aqui Que a vazão com o zóri A forma de burga É aqui Que a padre É aqui Que a gente faz É aqui Que a gente É aqui Que a gente E se Que a gente Que a gente Que a gente É aqui mas não o conhece ninguém, mas não o conhece ninguém. Mas o muçulmanismo é, senhor. Mas o cristianismo... O que é a mulher que está no cristianismo? O que é a mulher? Eu falo, que a Panaxia é na maior posição que existe depois do Senhor. Mas o que significa? Mas o que é o Senhor? Mas não é o Senhor? Mas porque não é o Senhor? Não é o Senhor. Porque a Panaxia é o Senhor. Porque o Senhor se acreditou. O Senhor quer dizer que não tem geroso. Não tem geroso. Como é o Senhor. O Senhor que vem, não tem geroso. O Senhor que vem! Então... O Senhor é o Senhor que vem. O Senhor que vem, não tem geroso. É a filha. Mas não faz propaganda. Ou é a filha, mas não faz propaganda. O Senhor que tem que é! Sim, ele é o comunista, sabe? Sim, claro... Olha, os comunistas, filha, vou te perguntar algo. Em ideologia de qualquer outro lado, há dois palavras que eu vou dizer. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? E o que eu vou dizer? Tem alguma ideologia de qualquer outro lado? Sim, claro. É claro que é algo totalmente antífero. Então, você está falando sobre isso agora? Isso não significa, mas, mas, não sepou de qualquer tipo de obra. É... É... A... É... É... É, é... 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 o movimento não tem a vida o músico isso é a deslumbre o músico não tem a gênar nada que morfônia não tem a gênar a gênar tudo isso é todos e o que o que você conheceu quando pêres você o pai quando pêres você o pai quando pêres você o pai sabores você Lady que pode haver um o mal quando pêres você o pai Eu digo que é um dia então, eu digo que é um dia. Só que era um dia. Eu digo que era um dia. Mas eu digo que era um dia que é um dia. Que as-seas, porque havia tudo isso. Porque havia anomalias por seus pais ou seus pais. Ou então? Mas sim, o homem? A verdade é que você disse que era um dia... É, olha, eu não vou dar. Você pode dar uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. O trago, o trago, mas pelo menos em Júlio vai começar. Nós temos algo para o Iraclis, para falar com o Iraclis. Ele tem o Iraclis, em isso que dizemos, que essa hora não existe que a equipe deve ter devolvido para a equipe de doutes. Sim, ele diz que o Iraclis deve ter devolvido para a equipe do Iraclis. Então, ele tem o Iraclis. O Iraclis deve ter que fazer, então, o Super League, o Super Clique, para ir para a equipe da equipe da equipe da equipe do Iraclis, e apenas alianças, ma equipe da equipe do Iraclis. breakfast, já estava However, Durante sim, vai parkingar onde vota, a Super League, deve ter devolvido para fabricar a equipe da equipe do Iraclis e da equipe a equipe da equipe da equipe, pode acelerar meu diseус, não é boas de contrário, é parágraf de galer. Mas, outro está, esa é sou, talvez, nãoORs? 3 Wipe, O que é o nosso? É assim o nosso? Nós vamos mudar o nosso? Mas não é o nosso? Mas não é o nosso? O que é o nosso? Não, não. Não, não. Então, nós vamos... Para o que é? Para o que é? O Sosias, é o Poçetino. Como disse antes, quando o viu aqui no de lá de lá e aí me am amareceu que é um novo fieldoxoso proponente o Savídis tem de dito que o proponente não é o número 1 da команda, que ele não quer não quer, então, não quer dinâmicos proponentes e o Donis e o Ivich porque o Stéfenç foi, ele era o Stéfenç foi, ele era uma das as artesias, não era não me pêfquei, mas eu vou te perguntar é uma coisa, é uma situação, é uma situação é uma situação, é uma situação, é uma situação Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Eu não quero ir para a liga e falar sobre a hipatia e para o lidovolismo, etc. Porque ele vai ficar claro em um homem e a lei que ele disse que eles falam. A lei que ele disse que eles falam. Sim, acabei de ver. Agora, eu acho que o filho é cristianoso e o outro é muçulmão, que devemos ser a vida e a ideologia do cada um, quando, mas, não se torna em um momento para nos enrolar e nos abris. É assim. Então, eu sou um cara, eu sou um cara, mas... Ou não pode fazer o Kostas para fazer se a vingues para a propaganda. Sim, não sei se, sim. Não tenho, cara, ainda tenho, caso não seja, se a gente acontece, como que esteja! Se finde o outro o assim é, ou se o que você ainda. E não tem? E claro que isso é para nós, em nós, não nos tornam gemelos mianos, em nós nos tornam, para o 2002, para o tipo de cidadão, para o cidadão, para o cidadão, para o cidadão. Não é uma ideia de que você conhece. que não estão fazendo o pessoal hetero, e de fato o mesmo Cristo o Cristo nos acompanhou, e de fato não era oprovido, que ele não era o atrecer, mas não era o homem que estavam... Agora eu falei, que não é igual, mas não é igual, porque agora cumprimenta o dinheiro, mas onde cumpere o dinheiro, mas não era o que ele fez, mas não era o nada, porque não era o nao do Senhor, mas não era para construir, Pámos nos grámos Kalibera ao primeiro cúrio Kalibera Kalibera Primeira, vamos lá para fazer Primeira, vamos lá para fazer um comentário Para as comunidades, não é? Não é? Você não é uma pergunta, por que os homens têm fios? Fios? Róis, não Róis? Né Ação, não tem que se esqueçam tantas anos, não é? Você não é uma pergunta, não é? Você não é uma pergunta, não é? Eu não é uma pergunta, não é? Não, não é? ACL? Isso é a hora de se esqueçam Por que? Porque, como é o navio son amniaque salvos Pérsas seis semanas Né Na Acôma, não tem que se esqueçam thingar A gens muito mais Recipro isso sempre com a presidência De prexemender que vai ficar fechou E aí 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 Né E aí 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 e agora coisas que são aliássas porque o muro começa a ficar lá com uma fã de fã de fã de fã de fã então, se um muro se um muro, que é um muro, que é um muro que é um muro que ele se esclarece em um muro, que é um muro, que é um muro pode ter um muro que ele se esclarece 60% de fã de 40% de fã de fã ou 90% de fã de fã ou o que o que se tornou eu, o meu filho, eu quei que ele, eu que ele, eu não to vai ter fã de fã de fã 15% do cães ilícão para as suportes do seu proibidor quando vai sair quando vai sair em 100% do 1 ou 100% do outro? Por que você diz o 6040? É, por que você não é? Quando você diz, ah, isso é um agôrio Eu quero um dia, eu quero um dia, eu quero um dia para você dar uma foto É assim não é? Pés-me, quando você vê um pedido e você diz, isso é um agôrio ou ele é um gôrido? Você diz, você diz, isso pode ser um agôrio ou pode ser um gôrido? O hormônico não pode ser um gôrido? Mas não pode ser um gôrido? Mas não pode ser um gôrido? E você diz, o hormônico, é um gôrido? É isso, o antigo. Tô, que tem agôria, é um gôrido ou um gôrido? Dez me dizer que todos os hormônicos estão em algum tipo de agôria ou seja, é um gôrido? Não. Pode ser, você tem alguma coisa? É, você tem alguma coisa... Né, isso eu acho que você não é? Eu sei que se você vê um gôrido você vê um gôrido 100% do 1 ou 100% do outro. Não vê um gôrido 60-40, ou de 70-30. Ação, você vê um gôrido exterio? Você vê um gôrido exterio? O mou que está, você vê um gôrido não tem um gôrido. E assim é assim? E assim é assim? E assim é assim? E assim é assim? Eu te digo que os estímulos dizem que você está na sua mãe até o sexto mês, até o sexto mês até o sexto mês o pai percebeu tudo tudo. Ele percebeu tudo tudo. Ele percebeu tudo tudo. Sim. O primeiro é o seguinte. O segundo é o seguinte. Que quão, que quão, que quão, que... Né. Tem, 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 tem. Para o que o tempo a gente faz. ... e eles fazemos do que... E aí, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, não estou hipocritiz. Se pode após a gente, para nós, para nós, para nós, o sexualismo, para nós, Mas, qual é o culpa, os cara p домos dizim porque é tavo que é do Potter com os cara e você diz o acaba faz apoio e pro parada porque nãoحam para não o tratado há trabalho não, não chama a senhora não falhou Conheço em votos. Vai ser algo sorte Que uma coleção e você perde bem aqui Eleование Eleder Eu deleite e os estudados e seus estudos e eles não seorg 것처럼 Não se se rebam Sabe, quando você está em consultar Quando você está naquela Jennifer Para dar a Daily Eu enchente Você vai Porque, agora que eu estou entendendo, como eu estou entendendo, eu estou entendendo que os Arianos têm evraicais? Porque, como os Arianos estão ouvindo o Miosu, e assim, nós estávamos o Nari. O Nari, hein? Vamos para a próxima gravação. O Ambréus, 41 anos, ele continua com o poderoso, irmão. Por quê? 41 anos. O Cássio. Em seguida, em seguida. Vamos para a próxima, senhoras, málatas. Boa noite. 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 Porque, 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 porque O prostando A pessoa não é? O pênhoso não é? O pânêvama até que a pessoa não é? Bate ao crênei Bate ao crênei o prêmio Bate ao crênei o crênei E tê que você crênei Você crênei E você crênei O crênei O crênei E o crênei E o crênei E o crênei E o crênei É uma pessoa que não quer fazer. É uma pessoa que não querendo. É uma pessoa que não querendo. Você não faria todas as suas emoções. Sim. Quando você não faria todas as emoções de você. É há alguma coisa que você quer entender? Éromo, filhão, não é aquilo que você quer. Você pode me perguntar aqui. Eu estou perguntando aqui. Você está em casa, você tem uma pessoa que você quer que não tem. E nada, ele ainda que eles querendo. Não existe aquela pessoa que não quer. Olha, olha, olha. o Tebelis, o que eu falo o Tebelós que eu falo eu falo a cara de Tâmela eu falo que ele tem que lembrar o pai dele é que ele o pai dele foi a gala que ele fez um президente que ele teve um filósofo o Tebelkana é, eu falo que o Tebelós que ele fez o Tebelós que ele fez ele foi no ender não falou que ele estava mas que ele falou quer que ele estava o que ele fechou o Pavelianônia que ele estava o apóstolos Pavelos círita o cristianismo, não círita o cristianismo, não círita o cristianismo o cristianismo, é assim? o cristianismo, é assim? círita uma ímpia môrfei cristianismo não está, não está, não está, não está não está, não está, não está os cristianismos, é feijos, fielha vá, se cala, fielhe meu, agradecemos muito o Deus, diz, dê-meu, primeiro o mundo e depois o homem, o dinósofa, pô, quem o dê-meu se, perguntar o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara o deus, o deus, o rate, o deus, deus, prim посмотреть e depois o cara, o cara, ou pessoal voice, quem o ty, o cara, o cara, o cara é��� series, para a cara ou o de suas é XL ou talvez o cara, raiga, interesting para o cara, para o cara, não tem CARE o cara, mocha, não tem o ano, Amen, o cara, não tem rackslor, tá, muito dinheiro, por exemplo, não tem irmãos, swimming tempo, concrete e pão bom, que o cara, Konstantina teAP, da PM, pela cara, para, para ganhar tá, призürötis, pensando, tira ra que o cara, mas o pessoal vai fazer o outro o era que saiba a cinta e caiba a gente faz um pouco se vai fazer um pouco se faz um pouco pra ser um pouco para o outro para ele parar para ele voltar quando todas as pessoas estavam fazendo emisem eram não tira ele virou fungues emprego e temos e ele 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 Eu faço uma pergunta. que o que nós estávamos nos píthicos? Que eles estão aqui atrás dos que estão por todo mundo, nós estamos aqui na Terra, a gente está nos derrota. O Deus, médium, mas quem tem, que é que ele quer. Ou quem tem, eu estou aqui. Eu estou aqui, mas é que eu estou aqui. E eu estou aqui, mas eu estou aqui. Mas eu estou aqui, eu estou aqui, mas, eu sou aqui. Não, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, não estou aqui. Você está aqui, mas não é a, mas não tem que eu estou aqui. Olha, olha aí. Acabou, sabe. Você está aqui um ponto de dizer que você está aqui. Você está aqui, e você está aqui. E você... Para você chegar ao ponto de cobrar isso, você acha que você opera um менa de cobrancos. Você, você... Você, você... Seguir, Guilhandi, Guilhandi me desculpa. Acontei uma coisa que você創 que você é porque você... Você não está dando, não acredito. Você tem esquisito para o foboso para você fazer isso. Você está dando. Tá, né, né. E aí, você faz dos que a relação com o Deus, você está dando logística. Sim, você está dando para nós, para nós. Para nós, para nós, para nós, para nós. Porque, porém, você agradece para nós, para nós. Porém, porque você quer que você, você gostaria de arroz, filha meu. Wale, as caras. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não, nem Sim, mas não se lembra, eu não falo. De novo grupo, é um grupo que você gosta? Qual ele está? Arianos. Arianos, de novo? Sim... É, então, emagreu. Sim. Então, sobre o que as trisqueias, não é? Vem comigo, quem é o que o cara diz ela é, dizem como a opção de ele. Então, uma vida na vida. Devemos falar de diferentes apóstes. Agora, por isso é um tipo de trisqueia, que é algo tão grande, o cara tem que é a gente quer dizer... Eu, a fios, não é o que eu falo por aquela trisqueia, não sou eu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou muito triste Então, ela chega Não se cala, meu amigo Não se cala, meu amigo Mas você fala É a rapido, que é o nome Prado 78, está 72 E se você fica numa é vrame 64 E se pásseco Ipocratio Boa hora de sofrer Se acome, meu amigo Se acome 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 Mas não tem Se acome 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 Bom dia Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Então, eu vou falar um pouco mais, mas com um problema que eu falo sobre os gay e o rôvo. Para o rôvo. Para o rôvo, para o rôvo, os gay. Para o rôvo, para o rôvo. Para o rôvo, para o rôvo. Para o rôvo, o rôvo. Não, não é só, eu não tenho falado. Eu não tenho falado, nada. Mas vamos para o rôvo. Vamos para o que é o quão que era gay, é um dia que alguns saibam de vida e uns anos atrás com o Freddie Mercury o grande escritório do Queen e a gente era gay mas teve um estigma na nossa vida E o que aconteceu? É isso que o Caváffiz era se você gay e você é uma pessoa e você é um trabalho se você gay e você filósofo é um trabalho se você gay e você músico é um trabalho se você gay e você está um trabalho e aí sim, o que é? sim, o que é isso? que é isso? tudo isso? não 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 o que é? e também é o que as ruas foram passadas as ruas as ruas não quer dizer que existe ou adeus acho que o que pq o cristianismo você consegue isso imago seu e porque isso é uma história que não háe e que só é uma mesma não há não há a filosofia significa que nós é uma filosofia mas... E fizemos o conhecimento para politicos mas após mas após nós levamos o que são essas as suas as técnicas as empresas que eles têm anelus que eles e gente que eles que eles não que eles o que eles não está não você não 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 Eu agora, agora, quando a gente foi um homem que não sabe o que você não sabe, é uma mágica, você vai virar o cóquinhão se você quer? Não, não. Você vai virar? O pai. O pai e a senão. O pai e o cóquinhão se não conseguiu? Não, não. Porque é uma pessoa que não sabe. Porque eles são todos os que não sabe. Não é, pai. Era uma pessoa que não sabe. Então, ele foi um homem que não sabe. O pai, quem sabe, é um homem que não sabe? Seguinou, o pai. Pessoal, você não sabe. o que ele é alasheitoso, o que ele é o alasheitoso é d Official de 적hetes que quem estivesse é capaz o Pápas? Quem estivesse querido os 18 ou 19 ou 20, o Pápas? Óchimo, e sim eu como que a cidadante hoje em São Paulo, hoje em que a cidadante hoje em que vem estudar os que ainda não se cidadante quem se cidadante como dizem o que dizem que é o Cramão do Deus, assim? é o que está certo, o Vêlopoulos é o que se você quer? de mais uma hora, na verdade, em que tem uma hora em que eu faço, em que eu vou falar um pouco algo que eu digo, não, em que eu falo, em que eu não falo estávuná-ψilá e pâná por cada nao da Arcaia XII da Iglesias não é sólidos por cada 90% vão ter um nao cristianal isso é para que não esqueçamos o que tivemos primeiro é isso que o Giorgis tem díquio sim, sim, sim o homem tem aprendido com um homem muito mais muito mais alto do cifálico ele diz E eu não tenho mais fielia, não estou a falar de novo. E eu não estou a falar, mas eu não estou a falar de novo, mas está aqui para ver. E qual é o povo? Os homens do homens! Do homens do homens! Os homens, os homens do homens! Os homens do homens! E aqui, todos os homens! Não, 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 não... Não, não, não... Os homens estão... Os homens estão na tela, mas... O Paísios, que se encarar o Côcchino, ele se criou uma bobo que foram, em que... que ela tinha feito algumas coisas ele disse... outro, ele disse... ele disse... ele disse que ele sabe não está aí, ele disse a tempo do Paso que ele truou com vizinho porque ela não tinha que dizer 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 todo o âmbito dizia lá que ela não tinha que dizer neste ano é que vai fazer e é que não vai se queriam não finish é verdade É um bolego que uma profetia não é uma profetia não é uma profetia não é uma profetia agora, agora, eu já tinha visto bíblia e tal, não acredita, eu já tinha visto bíblia a bíblia para o Paísio é uma hora, sempre com a bíblia eu já tinha visto então, olha, eu já tinha visto para você sempre, para me ver eu já tinha visto um bolego eu, então, eu, o que eu tenho que dizer para o Paísio, é que eles tinham emissão, como dizemão, com as profetias dele, com as que temos vivido agora. Em 100 anos pode dizer que não é a referência com as quais falhamos agora, mas com as quais falhamos agora. Acredito. Vamos, bom bom. Boa. 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 E agora com os gay é uma contíniva com anos atrás de câncer. Como está com as mulheres. Tá entendendo isso, é só isso. Sim, mas eu não sei. Sua senhora, o que disse o ctinho, o Vasilei e o Kostas, que ele tem apodido a Thessalonica é a verdade? Agora é o que ele tem apodido? Não, não é só. Não, não é só. Mas alguns nos apodiram, outros não nos apodiram. Não é assim, não é todas as outras... Não é assim, não é só... Para mim se eu cantar 5 mil gay para lutar e ficar com 5 euros e o putado se fazer uma placa, não me perdi. Me perdi, que o Pape Giocópolos com os Saxonis não viraram lá. Isso me perdi. Sim, isso me perdi, os gay me perdi. Os outros que são mais perdi. Eles me perdi, eles me perdi, mas... Não, 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 não! por quê? Mas aí você vai ver se esse tipo... Agora vai continuar, por favor. Para as pessoas, enfim, as pessoas... ...spaqias, eles viraram por quê. ... e nos dias, os pessoas viraram os paqias. Os musulmãs eram mais... ...fãnificos e... ... ... ... eu me lembro que não era possível ... ...não as pessoas que estão sendo direitos ... não sei eu acho que é tão que existe que há mais uma vida e por isso o fazem mais fácil é mais agrámano é mais agrámano é mais agrámano porque se piverem 72 para o prédio pode ser que não tente se não tente o musulmanismo o christo é porque pôde um camillero ele fez uma meia e fiz uma meia o moame está na raça é um memória ele foi um homem ele foi um homem ele foi um homem você é um homem é um homem que pôde em um homem Só para o outro que lhes que era mais mais que um ano e mais quem estava, os outros que quéssemos. Os pessoas, então, não podem fazer um tipo de malha? Mas você faz isso aí. Por que? Você já pode fazer um tipo de malhaço que você não tem mais um tipo de malhaço? Você, então, você tem feito um tipo de malhaço que você não tem mais um tipo de malhaço. Não pode fazer isso. Sim, sim. Sim. Quando eu estou em casa e vi uma 70ª, com uma pódia, estava semelhante, e ela estava bem, e ela estava com um tipo de malhaço. E foi um tipo de malhaço, não pode ser um tipo de malhaço, porque está quase um tipo de malhaço. Esta é uma hipocrisia. A hipocrisia é uma hipocrisia. Mas não há mais sobre o que não precisa. Entraque. O que é? A hipocrisia não tem em em em. Talvez não é. Bem, o cão é um cão. O cão que tem em em. Ele vai lá. A próxima gravação, sim. Sim. Mãos, sim. Sim. Sim, sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, porque... Não, não, não é só o que eu próprio. Sim. Não há nada. Então, o que eu estou lendo, é assim que quando você está lendo... Apação de lendo, sim. Alguém. 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 E agora, as o que você está a lendo, é isso, você... Como aqui. Alguém. Você, 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 o que você está aqui, você pede de lendo. Você, 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 você. Não, mas não é assim. Eu não caminho para o moet. Eu não quero saber se agora. Sim, sabe o que eu faço? Eu tenho tempo havia! Não tenho tempo para o luto. Então, eu tenho até 58 anos. Eu não tenho nada para o andar. Não tenho que para a porta. Porque existem me sempre. Eu não tenho zapatos. Algo da McVay. Todos são todos os deveres. Todos, então, os próprios! Sim, certo! O Côstan acorde um iodiano paoxíra que o verei minha gnomia E quando cria o telefone E a paoxíra, assim, é assim Ele torna o sombra É isso, isso é... Ele torna o sombra Porque ele torna o sombra Porque ele torna o sombra, eu uso o do cabelo Sabe o sombra em majeurema, o que eu tol paramos Não desfugiu, mas... Não desfugiu! Não desfugiu, não desfugiu... Não desfugiu, não desfugiu... Eu tenho óleo, não desfugiu... E para você, para você, para o que você... Nunca lembro Noel, eu falo chutei Existei 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 Deixisteis O grata Existei Existei Pura Os gay O gay e que eles estão trabalhando com o professor e eles estão falando com o anteriormente e eles vão se afundar o tempo e não aceitou nada de acordo com o tempo como sempre e tudo sim! tchau! isso foi muito bom! Vamos lá no livro não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não... não, 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 não. Não, só para zu terseiro de machucar. Não, não. O que deseas fazer. O que deseas... A atrizio do homem. A atualidade dele... Para nós precisamos. Não, não! Muito. Não, não. O que parece que o Ambrósios. Não, não fiz isso! Já, não. Não sei de isso! Para você, na meia eu! Bom dia. Primeiro, Braco. Brasil. Com licença, Braco. Posso. eu até se agradeço... Você gosta de deserrocer. Você sabe o livro. Pois não, eu já digo... Que lou seja, quer ora, quer ora, quer ora, fica E aí, alguém me 17, quase 19 mil E aí, te sois obrigado E aí, para mim, entendemos, para o Resistance, eu quero fazer o destino Onde Básqued, que hoje está na prática, que hoje está na verdadeira A Copa de Nova Iugoslavia, com a garota Com seu brother, a garota para fazer fator, você está na fãça Obrigado Deixe ser descanso, eu sou na verdade, eu sou na verdade, eu estou agora E agora, eu estou no parco, eu estou no parco, eu estou para a gente Ó volto, no outro, eu estou para o pás Por um ano, você não sabe não vai ficar nada antes é quando o gênero a terceira pode ser o irmão tem que ficar aqui no studio é o irmão o gênero não é o gênero um mês na meia por favor um mês eu te dou fantastico eu trigado com eu já materializou mas eu não consigo mas não sei mas o mais o mais ruim é o que ele falou os irmãos Bom, bom, bom e tem uma coraclã, a sua vida, e gostarão e fazemos também. O tema é outro. Qualquer um homem que gosta de mulher que tem problemas com os gay, é um problema que não sabe o que sabe o que é 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 o que é. E não é o primeiro que você tem que ter feito, você tem que ter feito por 2 anos. 100 homens, 3 homens, 80 gay, 20 homens, mais mais mais. Isso! O que é o que é? Estadística. Ou, se é um, 1 e 1, 3. Reis. Reis, obrigado. Tanto atleta, bravo. E, né? Você está aqui. Você está aqui? Eu tenho aqui, meu filho. O futebol não previsto. Agora vou estar aqui no termo de avgústu. Outro que eu queria dizer. Rap, rapidez. Vamos ouvir a gente. Vamos lá, vamos ver. Que você está aí? Que está aí? Futebol no crio, meu filho. É bom. Outro, eu falo, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. que ele fazia o progação para fazer o outro É como se acreditarem o agosto de 2º agonistão em Marmita, na próxima E-se é a próxima Então, comece maestro Filipe, capítulo caressão, ele é a próxima Parabéns, né? Cáratei, 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 né? Omoí os preocupados com você Em? 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 Sim, estou aqui. Eu sou aquele que você tinha pedido o telefone e disse que eu queria comprar um livro. Sim. Por favor, você tem o dinheiro. Eu te dou o dinheiro. Mas, mas, eu entendi, se o outro, pensa em algo que não quer... E que não quer... Isso vai ser o livro. Por quê? Por medo? Por medo? Por amor? Por amor? Por amor? Por amor? Por amor? Por amor? O cada um não sabe quem pode estar. Sim, 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 sim. Pela presta a risada. para a risada. Para a risada, para a risada, já estávamos com isso, para a risada. A maioria hipocrisia é a falar isso que é o outro e não sevemos o meu câncer, se sim? O outro. O outro. O outro, deveria ter a risada. O cristianismo não diz nada. O que é o que é o que você acha? O Hristianismo está lá muito legal. Não é o sevação. Não é o sevação. Porque com os seus frutos e com os seus frutos não podes expressar a semnidade e a da peinidade. E aí eu, por exemplo, por exemplo. E aí, por exemplo, e por exemplo, os caros, todos são contra a vida quando se faz o outro. Poder não são contra a vida quando se faz o outro. É assim, bora. É isso, é isso. É que estamos no momento. É assim, bora, não lhe arrumamos a torre. É assim, bora, não lhe? Sim, bora, não lhe? Sim, bora, sim. É assim, bora, sim. Sim, bem, bem. Sim, bora, não lhe desocombe. Sim, bora, como é? É que é, não lhe? É assim, bora, umas crenças... Caso não lhe. para tezer é de jogar não vai perguntar de jogar andar me perguntar Мосtade o Jaime pode péscer como duper Dr. quatro tinha 10 certification todo your Dilip como você te perguntar eu tenho por isso vocês os Eu com o crio não tenho ânsito Eu com o crio, com o crio, com o povo Com o crio, com o homem que me apresentou Ele, cristianos, com o crio Com o crio, não tenho com o crio Tô, com os crio O que eu tenho com o crio O que eu tenho com o crio É assim, brávio Aplão, eu digo que... Não não é o crio, o crio O crio, quando o crio o crio E o crio, e eu posso dizer, não é o crio Quando o crio, o crio, o crio Eu estou tão preso O crio,DEOS, tenhobestos частAR é, todos os Terry que estão em se esses alianurpos Mais é legal bankrupt Margie, bom bom Mar Gemma melhor Margie me Mar entende Marervation Incair Empresizamos Marge Vamos agora,Nárias Marge Marge Margar Marge 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 Me Marge 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 Eu gosto muito de falar sobre isso Eu quero falar sobre isso Se você não põe em um livro Se você não põe em um livro Então, o coração O coração é como o Alexandre Ação não abre, não abre Se você não abre Você precisa de um café Para ter um café no café Você precisa de um café Você deve estar com o filho Eu sou um bíblico de Thessaloniki O que é bom? Então... Eu tenho trechamento E o bíblico vai pegar Você é um bíblico Você é um bíblico? Não, meu irmão Você é um bíblico? Você é um bíblico E você é um bíblico Não, ele é um externo Eu sou um bíblico Você é um bíblico Você é um bíblico Você é um bíblico Não, não, não Mas assim como eu estou Você pode ir para cá Mas assim como eu estou Eu sou um bíblico Eu sou um bíblico Eu sou um bíblico Eu sou um bíblico Você sabe que Você está lá e eu Você sabe que eu sou Eu sou um bíblico Eu sou um bíblico Eu sou um bíblico Você é um bíblico Eu sou bíblico A partir dos anos atrás você diz, ele não se lembra, se lembra, já não se lembra no sul, não se lembra, não se lembra, né, né, né. Mas você fez isso aí, que lelou, se lembra, já que eraista de senhora, pela terra isso ele disse. E aí você, exatamente, isso ele disse a proteção, foi possível que isso, ele disse que isso era um pouco da... E aí, ali, ali, a resposta dele, que ele diz, não se lembra, não se lembrava. E aí, ali, foram todos eles criaram da escolha, não se lembra mais velhava, mas o pai dele não era mais velhão. Acar mas, então era melhor. O que é isso? Ele tem que ser bem, não é bom. Não, não é bom. O Kalçidis está no dia, se não está no dia. Se não me envolveu a dia, se não me envolveu. Tendo uma pergunta para o que você quiser. Uma pergunta para o que você quer fazer. Eu tenho muito adolescente sobre o arquiteto. Não sei se não me perguntar. Como você acreditou e não me envolveu. Eu vim e eu, 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 eles me deixaram no arquiteto e não me envolveu. Você está aqui, porque você está aqui, não sei. Como você acreditou e não me envolveu. para o básquet, porque é uma catorce, não é uma catorce. Vocês falam em catorce. Bom, não sei se, quando eu ia far, era uma tal forma, e talvez não eram para preparar, mas não tinham a catorce, não tinha a catorce, eu acho que a catorce, mas não era uma catorce. Pô, de têname, têname, mas parece que as outras catorce, eram mais que um bom. Mas tem agora um pouco que ele estava e ele agora, que não era o Iratclés, agora em 1. Aqui, se a 1¾, como você está, em seguido ao palco, e do olympia, O que eu acho que o Lávrio é o Kímy e o Promythea... Com a tromeira taca, um fio meu pai, o Oxiata Kadoru, tem um balcálico na lambra. O Cristo é um grande. Aqui não está em parcerão na terra. Eles querem 72 no Pará. Eu vou te dar um bom bom. Vou te dar um bom bom. 1000 anos em Eiraclis. Eiraclis em um bom bom. Fiquei. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri